Falta de vaga em creches, desvalorização de professores, desafios na educação integral. Esses são alguns dos problemas quando falamos sobre a educação em Belo Horizonte. Na disputa eleitoral de 2024, o assunto ganha ainda mais relevância. Com isso, o Brasil de Fato, de Minas Gerais, entrevistou especialistas para analisar as propostas que constam no programa de governo dos cinco candidatos que aparecem à frente nas principais pesquisas eleitorais. São eles Mauro Tramonte, do Republicanos, Bruno Engler, do PL, Duda Salaber, do PDT, Rogério Correia, do PT e Fuad Noman, do PSD. Luiz Bittencourt, diretor do Sindirede, BH, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, aponta que enquanto os projetos de Duda Salaber e Rogério Correia são mais aprofundados por serem candidatos vinculados à educação, o de Mauro Tramonte e Bruno Engler ainda esbarram no senso comum. No caso de Fuad Noman, é expressa apenas uma ideia de continuidade. A gente vê que é um gargalo da educação em que aparecem todas as propostas, é a questão específica que diz respeito à educação infantil. A questão das creches e das semeis, elas aparecem em todas as propostas, em alguma medida de importância, como sabendo que o desafio de implementar a educação infantil, tanto para 0 a 3 anos, como 4 e 5, é um grande desafio da cidade, do momento que a gente vive, como um todo, das mães, trabalhadores, uma necessidade de ampliação disso. Então, isso aparece em todas as propostas de governo, com graus diferentes de conhecimento na minha avaliação sobre o tempo. No campo da valorização dos professores, Duda e Rogério são enfáticos ao propor melhorias nas condições de trabalho e no salário. A candidata do PDT quer garantir que o salário dos professores em BH seja o maior entre as capitais brasileiras. Já Rogério quer garantir o pagamento integral do piso nacional do magistério e cumprir a paridade salarial entre professores aposentados e da ativa. Fuad fala sobre algumas realizações, mas não menciona a valorização em projetos futuros. E, curiosamente, tanto Mauro Travonte quanto Bruno Engler sequer tocam na questão da valorização dos trabalhadores em educação. Isso é um vazio nas propostas colocadas por essas duas candidaturas. A professora Annalise da Silva, da Faculdade de Educação da UFMG, aponta que há erros básicos na proposta de alguns candidatos. É o caso de Mauro Travonte, que quer criar um programa para ajudar alunos da rede pública a se prepararem para o Enem. A única escola municipal que atende ao ensino médio que a prefeitura administra, no entanto, é a escola municipal Caio Líbano Soares, voltada para o ensino de jovens e adultos. Em relação à educação integral, um projeto que peca é o de Duda Salabé, como avalia a professora. A deputada federal tem a intenção de aumentar o tempo de permanência das crianças nas escolas por meio de projetos de contraturno. Educação integral não é aumento de horário de funcionamento. Não é isso que é educação integral. Ela é integral porque nela se trabalha conteúdo, cultura, esporte, saúde física, mental, emocional. É disso que se trata. E é durante todo o tempo. Não é assim, de manhã o menino estuda coisa séria comigo, de tarde ele vai aprender uma coisa menos séria com você. Não é isso. Educação integral é para acontecer o tempo todo. Mas outro projeto de Duda chama a atenção de forma positiva, segundo a professora. A candidata quer garantir o acompanhamento e atendimento monitorado aos filhos de estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos, no mesmo local em que os pais ou responsáveis tiverem as aulas. Um dos grandes motivos para as pessoas não continuarem os estudos tem a ver com o fato de que não tem quem fique com as crianças no período em que elas estão nas escolas. Obrigado. 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 Obrigado.